Olá, você que tem um sinal de Wi-Fi aí, ele não cobre toda a sua residência, seu escritório, né? Pegue a nossa solução aqui, ó. É o mini repetidor da Aquari, aqui de alto ganho, ó. Então deixa eu olhar a dina a portadora aqui, ó. Essa é a portadora dele, é bem superior aos outros suteadores que estão aqui perto da sala da gente. Inclusive o que está aqui dentro da sala também. Tá, ó, ele é a caixa dele da embalagem e tal, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, ele provei aqui, ó. Menos 100mW, tá, ó. Alto ganho, tá. Bem superior aos suteadores aí do mercado, tá, ó. Aí vamos configurar ele como repetidor aqui, ó. Tá vendo que eu estou conectado nele aqui, ó. Porém não tem internet. A gente vê aqui, ó, não. No Android Draw aqui, não tem internet. Então a gente vai aprender a configurar ele aqui, ó. Tá, ó. Então o outro computador aqui. Vamos fechar aqui. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é conectar no ruteador aqui, ó. A gente vai vir aqui em Aquário, né, ó. Dá um conectar. No caso aqui, ele está conectado aqui. Aí eu vou digitar o endereço IP dele, ó. Tá. E conectar aqui. Vamos dar um conectar. E pra gente configurar ele aqui como repetidor, né. Você pode configurar a portadora dele, o wireless, né, ó. No caso aqui, ó. Já está como Aquário. Mas você pode colocar o nome que você desejar aqui, tá. E habilitar uma senha também, se desejar, tá. Mas vamos configurar ele no módulo repetidor aqui, ó. Você vai vir no módulo de operação. Pode ver que não apareça aqui cliente aqui, né, ó. Você vai vir em módulo de operação. Vai selecionar aqui essa base aqui. Se fosse ligar no módulo ADSL, era no gateway mesmo. Mas, como a gente vai ligar no módulo repetidor, você vai vir aqui, ó. Cliente AP. Vai clicar e dá um apply aqui, ó. Ele vai sumir a tela, né. Vai dar um reset no roteador. Ele está resetando o roteador lá. Pra habilitar o cliente AP. Vamos estar resetando, né. Esse aqui é super prático, né, ó. Bonito, compacto. Ele está do celular. Quase também de um celular super potente. Vamos ver se ele já voltou aqui já. Vou dar um redraw. Ah, já voltou. Então aqui, ó. Ele já habilitou aqui, ó. Cliente AP aqui, tá vendo, ó. Então a gente vai selecionar o cliente AP. Super simples, gente, ó. Habilitou. Aí você vai selecionar aqui qual roteador você quer repetir, ó. A gente vai selecionar esse aqui, ó. Serg Tec, né. Um tique aqui. E como o nosso roteador tem senha, ele vai habilitar aqui embaixo, aqui, ó. Pra eu digitar a senha do nosso roteador que ele vai repetir. Ele já faz isso de forma automática, tá. Eu venho aqui, ó. E clica aqui. Agora eu dou um apply, ó. Ele vai resetar novamente o roteador, tá. Ó, você clicou no roteador aqui. Digita a senha do seu roteador, né. Dá um apply, ó. Dei um apply. Ele resetou lá o roteador de novo, ó. E assim que ele levantar novamente, né. Já vai voltar com a internet. Ó, no caso aqui, acho que até já voltou já. Não foi tão rápido. Deixa eu dar um redraw aqui. Já vai habilitar a internet, ó. Tô na página do UOL aqui. Ó, ainda não voltou. Ó, agora sim. Olha, ele resetou, tá vendo? A pessoa fora do ar lá. Aqui, acho que tá com delay aqui. Ó, desapareceu a portadora. Aí, assim que ela voltar agora, já volta com... Já volta com... Ó, já voltou já. Tá vendo a portadora da quadra? Aí, ele já... A computadora aqui ainda não atualizou ainda. Mas, se ele atualizar, já vai voltar com a internet. Bom, gente, ó. Vamos lá. Aqui já voltou, já sincronizou, né. Assim, ele volta a portadora até sincronizar dados, atualizar IP, né. Serviços, né, ó. Aqui ainda não atualizou ainda. Deixa eu clicar aqui pra ver, ó. A portadora nem apareceu. Ó, apareceu agora. Já vai sincronizar aqui. Vai ficar branquinho aqui, ó. Ó, conectado, status, né. Ó, habilitou. Se a gente vier aqui e dar um redraw aqui na página do UOL, ó. Já vai abrir a página do UOL. Tá vendo? Que legal. Vamos ver nesse daqui agora também, ó. Dá um redraw. Ó, tá vendo? Já estou usando a portadora já. Desse aqui, ó. Que ele tá repetindo o nosso roteador. Tá bom, gente? Um produto super simples, super barato, né. Custo-benefício e resolve a vida aí, ó. Com muita cobertura mesmo da rede aí. Tá bom, ó. E isso aí, ó. Gostou, ó. Deixa um like no nosso canal aí. Inscreva-se aqui. Isso é sempre um prazer em poder ajudar, tá bom? E nós vamos deixar um link também aqui onde você pode adquirir esse produto. Tá bom, gente? Um abraço aí. Até a próxima aí. Muito obrigado por você perder um pouco do seu tempo por ver os nossos vídeos aí. Valeu aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Ó, vou desligar aqui. É só pra gente fazer um... Terminar aqui, né. Ó, desliguei o roteador. Se a gente ver aqui, ó. Vai sumir a página. Vou fazer a mesma coisa no outro computador também, ó. Dei um redraw. Redraw. Sei que a página desapareceu. Vai desaparecer. Não vai atualizar mais. Porque tá fora o roteador. Vamos ver aqui, ó. Ah, que aquele conectou diretamente no outro portador, ó. Tá vendo? Já sumiu. Ó os dois. E é isso aí, gente. Um abraço aí. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau, hein. Valeu aí.